Geeks, cosplayers, trackers, gamers e simpatizantes. Segundo o Wikipédia, existem dois tipos de pessoas. As que entendem os números binários e as que não entendem. Se você riu dessa piada e entendeu essas palavras, atenção, você pode ser um nerd. Você é nerd? Com certeza. Bastante, total. Sou nerd. Antigamente, os nerds tinham um padrão clássico. Mas hoje, eles se encontram nas formas mais variadas. O que é ser nerd? Gostar de Star Wars. É aquele que no colégio era sacaneado e que falava que um dia ia mandar em todo mundo. Cara, você precisa não ter vergonha. Só isso. Ser nerd é assistir vídeo aos 40 e prestar atenção nos action figures que o cara tem. Os action figures existem desde 1964. Originalmente eram bonecos de soldados de plástico. Mas, depois que caíram nas graças dos nerds, desenvolveram as formas mais diversas. Personagens de filmes, desenhos, videogames, pensadores... E até mesmo bonecos nerds. Oh! Estamos agora no JediCon. Um evento que reúne adoradores apaixonados por Star Wars. E aqui tem de tudo. Palestra, RPG, um monte de cacareco e muitos nerds. O que é que você vê? Cara, aqui é um bando de malucos que adoram Star Wars e que faz uma mega desculpa para se fantasiar. O que eles querem é fazer isso normalmente, trabalhar, mas não pode, a sociedade não aceita. Então eles, um dia no ano para fazer isso. Você é um Indiana Jones brasileiro? Ah, a gente tenta, né? Eu soube que você fez um filme que é um sucesso. É, na escola a gente fez dois filmes de Star Wars, na verdade. Um para cada ano do colegial. Você se considera nerd aqui também? Com certeza, todo mundo. Está aqui a maior concentração de nerd do Brasil. Qual que é o maior inimigo do nerd? A mãe de um nerd sempre é a maior inimiga do nerd. Eu acho que o principal inimigo do nerd que a gente sente pelo site é a falta de dinheiro. O filho assiste Star Wars 400 vezes e a mãe do nerd não entende ainda o filme, o filho, né? E esse figurino aí? Esse daqui é uma versão feminina do Darth Vader. Eu sou a Darth Pri. O quê? Darth Pri. O que é ser nerd para você? Ah, é gostar de coisas de ficção científica, de coisas que outras pessoas não gostam. É ser diferente. Tempo de expectations que outras pessoas não gostam. Tchau. Obrigado.